Web TV Redentor, transmitindo via internet. Jornada Mundial da Juventude já quase chegando e mais uma maravilhosa vigília, né? A gente tem que se preparar para esse momento. Eu estou aqui em frente à Igreja de Santana, onde está sendo o palco de mais uma vigília dessas que foram 20. Na noite de sexta-feira, 14 de junho, cerca de 1.500 jovens estiveram presentes nessa vigília de intercessão. Padre Antônio José falou um pouco sobre a homilia e a expectativa para a jornada. Acho que a expectativa para a jornada é um pouquinho a expectativa de todo mundo. Quer dizer, que alguma coisa muito legal vai acontecer aqui no Rio de Janeiro e que isso vai gerar uma onda de mudanças na Igreja, na cidade do Rio. A gente acredita que esses jovens adoradores que estão aí, eles vão fazer a diferença nas paróquias da gente, na evangelização da cidade. A gente tem certeza que o depois da jornada é que vai ser o grande barato. Porque aí o Papa vai, os jovens do mundo inteiro vão, a gente fica para colher os frutos desse tempo que vai ser uma bênção. O Marcos, vai ser um tempo de mexidas. Deus vai mexer e a gente depois vai ter que aproveitar isso tudo aí. Essa é a última vigília que vai acontecer aqui na Igreja de Santana, né? Você pode falar para a gente, para os jovens todos, né? Como é que foram todas essas vigílias? O que aconteceu, assim? No teu coração. Eu acho que as vigílias, elas proporcionaram uma experiência única, né? Começar a ver essa unidade que a gente pretende ver na JMJ acontecendo. A cada mês, a cada preparação, a cada oração, olhar e ver esses jovens aqui. Eu acho que realmente a alegria do Senhor é a nossa força e essa força está presente. Talita Tereza, do Setor Juventude, falou sobre a importância das vigílias. Como membro do Setor Juventude, está sendo uma alegria essas vigílias, né? Hoje estamos já na vigésima vigília dos jovens adoradores, né? Como nós sabemos, toda vigília tem um pouquinho de trabalho, né? Tem algum trabalho, mas para nós, como o Setor Juventude, para mim, Talita em particular, é uma alegria poder estar organizando algo para Deus, né? Algo diferente para que os jovens possam ter uma motivação a mais. Vocês estão sempre nas vigílias? Como é que é? Fala para a gente. O que você quer falar? Sempre nas vigílias. Sempre, sempre, sempre acompanhando. Vocês combinam o ônibus? Como é que é? Vem todo mundo de bando? Fala para a paróquia, partiu todo mundo. Partiu todo mundo para a vigília.